O time de ataque pode avançar tanto por terra quanto pelo ar, através de jogo corrido ou terrestre, onde o jogador recebe a bola das mãos do quarterback, chamado handoff, e sai correndo para ganhar jogas. Ou pelo ar, onde o quarterback lança a bola em direção ao recebedor que já está correndo sua volta e a partir da recepção do passe ele tenta ganhar mais jogas. No vídeo anterior eu falei que na maioria das vezes o time A que está atacando devolve a bola para o time B na quarta descida. Mas por que na maioria das vezes? Porque se o time A tentar a quarta descida e não conseguir as jogas que faltam, o time B vai começar do local onde o time A parou. Isso pode ser muito perto da indizão do time A e não vale o risco. Melhor devolver a bola para o time B e deixar que tentem começar de algum outro ponto do campo. Mas se por acaso o time A que está quase chegando para marcar um touchdown ou muito perto da indizão, vale a pena arriscar ganhar essas jardas que faltam na quarta descida. Para tentar renovar as tentativas ou até marcar um touchdown.